Queridos irmãos, sem mais delongas, nós fizemos uso de uma leitura bastante conhecida da Igreja do Senhor Jesus, capítulo de número 21 do livro do Gênesis, vai narrar a história de um dos grandes homens de Deus, um dos vultos que estão descritos para nós nas Sagradas Escrituras, vamos falar acerca de Abraão e da promessa que Deus havia lhe feito, melhor dizendo, que Deus lhe fez e o cumprimento da promessa de Deus na vida deste homem. Mas é interessante, irmãos, observarmos que para que Deus cumprisse a promessa que fez na vida de Abraão, foi necessário Abraão abdicar de algumas coisas, foi necessário Abraão obedecer a voz de Deus, num contexto totalmente, podemos assim dizer, contrário, mas ele foi fiel a Deus e obedeceu. Se os irmãos abrirem a Bíblia Sagrada no capítulo de número 12 do livro do Gênesis, os irmãos vão observar que Deus, ele vai até este homem, vai lhe fazer uma proposta, podemos assim dizer. O Senhor vai dizer a Abraão assim, ainda chamado de Abraão. Abraão, olha, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teus pais, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Queridos irmãos, quando nós observamos esta palavra de Deus dirigida a Abraão, é de se pensar numa época em que anteriormente, se nós retornarmos um pouco na Bíblia Sagrada, Deus havia destruído a humanidade por intermédio de um dilúvio, os homens por intermédio de uma torre queriam chegar-se até a Deus, e foi necessário uma intervenção divina para confundi-los pela audácia dos homens, e agora Deus escolhe um homem e diz assim para ele, olha Abraão, eu quero que você saia da sua terra, do meio da sua parentela, do conforto da casa do seu pai, e eu vou para onde? E a voz de Deus vai dizer assim, você vai para uma terra que você ainda não conhece, não sabe onde é, você vai para o invisível, você vai para onde? Aleluia! Você não sabe, mas eu já preparei, conjecturando aqui irmãos, Deus estava dizendo para ele, você vai entrar no caminho que você não sabe, mas eu quero lhe dizer, que já está tudo traçado, preparado, arquitetado, o caminho já está, aleluia, ornamentado, para que você viva experiências gloriosas comigo, Glória ao nome de Jesus, e Deus vai dizer assim, olha Abraão, eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te abençoar, de uma forma tão grande, de uma forma tão gloriosa, de uma forma que você, aleluia, vai ter para emprestar, você não vai tomar emprestado, porque eu sou o teu grandíssimo galardão, eu sou o teu ajudador, eu sou o teu amigo Abraão, não somente obedece a minha voz de Deus, agora eu quero chamar a atenção dos irmãos que estão aqui conosco, e dos irmãos que estão nos acompanhando, pelo Youtube, através desta live, será que foi fácil, para Abraão, se desprender-se irmãos, Glória ao nome de Jesus, Deus estava lhe chamando, para viver o extraordinário, Deus estava lhe chamando, para viver o sobrenatural, Deus estava lhe chamando, para viver experiências gloriosas, Deus estava chamando Abraão, e estava dizendo Abraão, eu, o Senhor, o dono do céu, o dono da terra, o dono do mar, o dono do universo, aquele que criou tudo, aleluia, através do ar, através da palavra, através da verbalização, eu estou te dizendo, que se você for obediente a minha voz, Deus, eu vou fazer o teu nome ser conhecido, eu vou engrandecer o teu nome de forma tal, eu vou te constituir Abraão, pai de uma grande nação, e todas as nações da terra, serão bendita, através de você, eu vou fazer uma reformulação Abraão, através da tua vida, se você me obedecer, obedeça, saia do conforto, Deus estava dizendo, saia do conforto, saia da zona de conforto Abraão, e vá viver o sobrenatural, o glória, o nome santo do Senhor Jesus, meus irmãos, e Deus, Ele coloca, uma temática em meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que, só vive, e só alcança, a promessa, de Deus, aquele que, obedece, e exercita a sua fé, fé, e obediência, atrelada, uma a outra, é a receita, para alcançarmos, os cumprimentos, das promessas de Deus, nas nossas vidas, porque se nós, observarmos, através, da palavra de Deus, nós iremos observar, que a promessa de Deus, ela é, em determinadas vezes, em determinadas situações, ou por não dizer, em quase todas as situações, condicional, a nossa, obediência, já ouvimos, muitos, homens de Deus, falarem que, quem é, o único, que pode, atrapalhar, aquilo que Deus tem, na nossa vida, somos nós mesmos, irmãos, se nós não formos, obedientes, a palavra de Deus, obedecer, não é, uma opção, obedecer, é, uma, obrigatoriedade, do crente, em Jesus, a gente, observa, que, Saúl, foi destronado, Saúl, perdeu o trono, e não, só o trono, mas, perdeu a intimidade, a presença, de Deus, porque, Saúl, foi, desobediente, a voz, do Senhor, e quando, nós, desobedecemos, a voz, de Deus, através, da sua palavra, nós, estamos, indo, de frente, ou de, encontra, a vontade, e o querer, de Deus, quando, Abrão, ouve, ele, prepara, as malas, prepara, aleluia, tudo, que, ele, havia, constituído, e diz, é para aí, eu vou, é para aí, para onde, eu vou, para onde, o Senhor, determinar, para onde, o Senhor, me guiar, onde, o Senhor, colocar, eu vou, obedecer, a sua voz, de Deus, oh glória, o nome, santo, do Senhor, Jesus, diga assim, para seu irmão, que está do seu lado, em nome de Jesus, diga assim, é necessário, obedecer, diga, é necessário, confiar, agora, diga assim, para ela, para ele, diga, quando você obedece, e quando você confia, você vive, o sobrenatural, de Deus, você vive, as promessas, o cumprimento, da promessa, de Deus, na sua vida, e eu já quero, abrir um parêntese, aqui nesta tarde, e dizer, Deus, Ele é fiel, nas suas promessas, na sua vida, se prepara, aleluia, Deus, Ele está, trabalhando, na impossibilidade, para fazer possível, aquilo, que para você, não tem jeito, de que ela, abra cá, sora, e becândora, sora, e de cândora, aia, o glória, o nome de Jesus, para todo, o sempre, nós sentimos, irmãos, a presença, de Deus, em nosso meio, quem compartilha, essa verdade, comigo, e pode levantar a mão, e glorificar, o nome do Senhor Jesus, que presença, gloriosa, está fluindo, na tarde, deste dia, neste lugar, o glória, o nome do Senhor Jesus, enquanto, vínhamos, no caminho, enquanto, orávamos, em casa, pedindo a Deus, uma palavra, Deus, dizia, ao meu coração, diga, a minha igreja, que eu sou imutável, diga, a minha igreja, que eu ainda, opero o impossível, diga, a minha igreja, que eu ainda, chamo a existência, aquilo que não existe, diga, a minha igreja, que eu ainda, quebro protocolos, que eu ainda, entro, que eu ainda, faço, que eu ainda, opero, que eu ainda, trabalho, para fazer, possível, aquilo, que é impossível, Abraão, sai, juntamente, com Ló, com sua, fazenda, da terra, de Ur, dos Caldeus, uma terra, que, segundo, alguns, historiadores, vai dizer, que era, uma terra, pagã, uma terra, que, adorava, a deuses, estranhos, e aí, entende-se, porque Deus, queria, tirá-lo, desse contexto, ou glória, o nome santo, do Senhor Jesus, mas, da frente, Abraão, vai, separar-se, de Ló, seu sobrinho, porque, Deus, Ele, é aquele, que, tem algo, na vida, de alguém, às vezes, irmãos, permita-me, falar esta palavra, é necessário, que, alguém, saia, do contexto, aleluia, é necessário, que Deus, permita, que alguém, se retire, para que, aquilo, que Deus, quer fazer, e realizar, na nossa vida, seja, efetuado, e se, Deus, quiser, aleluia, que alguém, saia, do seu contexto, é porque, Deus, Ele, está, trabalhando, na sua vida, aleluia, louvado, seja, o nome, do Senhor Jesus, mas, irmãos, mais na frente, a Bíblia, ela, vai nos dizer, mais, precisamente, no capítulo, de número, 14, que, Abraão, ele, intervém, numa guerra, e, é vencedor, conforme, a palavra de Deus, ela, vai nos dizer, e no capítulo, de número, 15, meus irmãos, Abraão, Abraão, ele, vai, falar com Deus, se os irmãos, estiverem de Bíblia, aberta, a Bíblia, sagrada, vai nos dizer, assim, depois, destas coisas, veio a palavra, do Senhor, Abraão, em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou, o teu escudo, e o teu, grandíssimo, galardão, aí, Abraão, vai dirigir-se, a Deus, e vai dizer, Senhor, Jeová, que me has, de dar, pois, ando sem filhos, e o mordomo, da minha casa, é o das, mas, seno, eliezer, disse, mais, Abraão, eis, que, me, não, tem, dado, semente, e, eis, que, o nascido, na minha casa, será o meu herdeiro, e, eis, que, veio, a palavra, do Senhor, a ele, dizendo, este, não, será, o teu herdeiro, mas, aquele, que, de ti, será, gerado, esse, será, o teu herdeiro, então, levou, fora, e, disse, olha, agora, para, os céus, e, contas, estrelas, se, as, pode, contar, e, disse-lhe, assim, será, a tua, semente, e, creu, ele, no Senhor, e, foi-lhe, imputado, isto, por, justiça, ou, glória, o nome, santo, do Senhor, Jesus, Abrão, ele, obedece, Abrão, ele, faz, a vontade, de Deus, Abrão, ele, confia, no Senhor, mas, há um momento, que, Abrão, ele, vai dizer, assim, para o Senhor, vai dizer, olha Deus, eu já estou velho, aleluia, e, eu não tenho herdeiro, e, um nascido, dentro da minha casa, o meu mordomo, ele, ele será, o meu herdeiro, oh glória, o nome de Jesus, era como se, Abrão, estivesse dizendo, Deus, como é que vai ser, daqui, para frente, na minha vida, na minha história, mas, o Deus, que conhece, o presente, aleluia, ele, cuida, do nosso, futuro, ele, é aquele, que tem, irmãos, na palma, das suas mãos, o controle, de tudo, na minha, e na tua vida, Abrão, não tem, mas, Abrão, porque, o que, o herdeiro, será gerado, de ti, mas, irmão, se nós, olharmos, para o contexto, aqui, nós, iremos observar, que havia, algumas, impossibilidades, havia, algumas, situações, que, diziam, não, aquilo, que Deus, estava, falando, para Abrão, as, circunstâncias, diziam, que, não, iria, acontecer, por que, irmãos, porque, a Bíblia, ela, vai nos, dizer, que, Abraão, já, era, velho, já, tinha, aleluia, cessado, seu, vigor, virio, Sara, já, era, velha, aleluia, já, tinha, acabado, o costume, das, mulheres, para, Sara, mas, o Senhor, é, aquele, que, como, falamos, antes, ele, trabalha, além, do que, pedimos, ou, pensamos, ainda, para, contar, Sara, era, estéreo, o Senhor, havia, não, lhe, permitido, que, ela, pudesse, gerar, mas, havia, uma, promessa, irmãos, oh, glória, Jesus, havia, uma, palavra, de Deus, dos céus, dirigida, para, Abraão, e, para, Sara, havia, um, trabalhar, de Deus, na vida, deste, casal, oh, glória, ao nome, santo, do Senhor, Jesus, e, o nosso, irmão, Maicon, tocha, que, nos, antecedeu, ele, bem, disse, aqui, que, promessa, de Deus, é, prego, batido, e, ponta, virada, promessa, de Deus, é, compromisso, promessa, de Deus, é, palavra, selada, pelo Senhor, que, não, mente, que, não, é, homem, que, não, é, filho, do homem, ele, é, o Senhor, ele, é, soberano, e, quando, ele, faz, uma, promessa, ele, vela, pela, sua, palavra, para, fazer, cumprir, e, chegaram, crentes, aqui, ó, glória a Jesus, tem, crente, que, estão, nos, acompanhando, em, casa, neste, momento, que, por, circunstância, das, impossibilidades, da, vida, que, por, uma, vida, de, sofrimento, de, lamento, de, dores, de, perdas, hoje, estão, desacreditados, daquilo, que, um, que, que, Deus, um, dia, falou, para, sua, vida, glória, ao, nome, santo, do, Senhor, Jesus, mas, Deus, de, uma, forma, grande, e, poderosa, nos, traz, aqui, nesta, tarde, com, muita, autoridade, para, te, dizer, se, você, for, obediente, exercitar, fé, eu, vou, entrar, onde, você, não, pode, entrar, o, glória, Jesus, Deus, ele, é, poderoso, igreja, de, Cristo, para, ir, até, onde, estão, autoridades, e, dizer, assim, assine, Deus, é, poderoso, para, ir, nos, arquivos, desarquivar, o, que, está, arquivado, tira, ele, faz isso, irmão, sim ou não, ele, tira, o que está, embaixo, coloca, em cima, manda, alguém, assinar, e, te, dá, direito, porque, ele, é, soberano, ele, é, ele, é, eterno, ele, é, excelso, é, magnífico, ele, é, o senhor, da glória, agora, Deus, está, através, da sua palavra, seja, obediente, faça, a minha, vontade, creia, no meu, poder, soberano, de Deus, essa, é, a receita, para, chegarmos, onde, Deus, ele, quer, a glória, ao nome, do senhor, Jesus, para, todo, sempre, Deus, o, anima, lhe, faz, promessas, glória, ou seja, dada, ao nome, santo, do senhor, Jesus, houveram, algumas, situações, na vida, de, abrão, por exemplo, por duas, vezes, ele, mentiu, dizendo, que, Sara, era, sua, irmã, por, algumas, vezes, aleluia, ele, falhou, é, bem, verdade, mas, a essência, era, de um homem, obediente, e um homem, de fé, quando, os anjos, lhe, aparecem, diz assim, olha, Abraão, eu, vou, te dar, um filho, eu, vou, fazer, Sara, gerar, no capítulo, de número, 18, eu, vou, conquistar, ela, gere, o glória, o nome, do Senhor, Jesus, para todos, sempre, eu, vou, fazer, o impossível, Abraão, vai, desconfiar, desta palavra, vai, duvidar, desta palavra, e o Senhor, vai, dizer, assim, haveria, alguma, coisa, impossível, ao Senhor, a nossa irmã, ira, assim, que nos antecedeu, ela, lê, um texto, em Lucas, capítulo, primeiro, versículo, número 37, que diz assim, porque para Deus, porque para Deus, porque para Deus, o glória, o nome de Jesus, Deus, não trabalha, irmãos, com limitações, quando Ele, quer, fazer, a sua vontade, ser exercida, alguém, disse, aleluia, eu já sou velho, a minha irmã, a minha mulher, já é velha, aleluia, ela é estéreo, mas Deus disse, para mim, Abraão, nada é impossível, para mim, Abraão, não há nada, é impossível, porque eu sou grande, ele está quebrando, protocolos, nesta tarde, a igreja, já está adorando aqui, mas Ele está indo lá, e está trabalhando, 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 na impossibilidade, Ele vai arrancar alguém, Ele vai arrancar alguém, Ele vai tirar alguém, de um contexto, tão terrível, alguém que está, Ele vai entrar, dentro, da boca de fumo, e vai tirar alguém, com muita pressa, oh glória, o nome de Jesus, alguém que é filho, da promessa, que já serviu, que já adorou, que já cantou, mas hoje está lá, o Senhor está dizendo, eu vou arrancar, eu vou tirar, eu vou libertar, eu vou transformar, eu vou colocar aqui dentro, para louvar, engrandecer o meu nome, e dizer que eu sou, coração angustiado, tem noites, que tu nem dormes, tem noites, que a tua voz embarga, tu não consegues, nem orar, a preocupação, dizendo, Deus guarda, protege, estende as tuas mãos, o Senhor, estar nesta tarde, dizendo para a tua alma, se aquiete, descansa o teu coração, eu sou o Senhor, que te fiz a promessa, e o teu não vai se perder, eu vou guardar, livrar, proteger, esconder, no meu esconderijo, para que alguém, não toque, não faça mal, porque eu vejo, quando alguém, arquiteta, quando alguém age, aleluia, nas escondidas, mas eu Senhor, eu sou o Senhor, que desfaço, o laço, eu quebro o laço, do passareiro, para dar vitória, a minha igreja, por causa, por conta, da tua oração, do teu clamor, eu tenho protegido, alguém, então, somente, descansa, descansa, quieta, o teu coração, o glória, o nome de Jesus, capítulo de número 21, meus irmãos, as horas já estão, bem avançadas, a Bíblia, ela vai nos dizer, que, e o Senhor, visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor, a Sara, como tinha falado, versículo de número 2, e concebeu Sara, e deu a Abraão, o filho, na sua velhice, ao tempo determinado, que Deus, lhe tinha dito, aqui é o ápice, do cumprimento, da promessa de Deus, da vida deste casal, e Sara, ela vai dizer assim, quem diria, quem diria, que hoje, alguém iria ver, Sara, amamentando, dando, alimento, a filhos, e de Abraão, ser gerado, quem diria, que Deus, iria fazer, o impossível, numa mulher, velha, estéreo, num homem, velho, e sem possibilidade, de gerar, mas o Deus, que adoramos, e servimos, Ele é grande, é poderoso, para cumprir, promessas, promessas, estão sendo, cumpridas, na tarde, deste dia, você, que está aí, em casa, no trabalho, no carro, neste momento, na sala, da sua casa, ouvindo, e assistindo, aleluia, este trabalho, de círculo, de oração, Deus, está te dizendo, não temas, confie, tão somente, no meu agir, de Deus, Ele está entrando, irmãos, os irmãos, creem nisso, vai ter gente, que vai escrever, irmã Iracy, lá nos comentários, da live, vai dizer, Deus, me visitou, Deus, visitou, o meu corpo, Deus, visitou, as minhas entranhas, Deus, visitou, a minha corrente sanguínea, Deus, visitou, a minha pressão, porque está sendo, liberado, nesta tarde, a graça, de Deus, para curar, você, que está em casa, a enfermidade, vai desaparecer, porque, Jeová, é aquele, que cura, que age, que trabalhe, nesta tarde, aqui, neste lugar, o Senhor, está visitando, o teu interior, igreja de Cristo, eu vou encerrar, agora, esta palavra, irmãos, está ali, Demetrio Júnior, está ali, a minha família, minha esposa, minha filha, vieram conosco, e nós temos, temos sempre, esse cuidado, de andar, com a família, porque é bom, né irmãos, e, a minha esposa, em ligeiro tempo, irmãos, engravidou, teve a primeira gravidez, eu acredito, que, um ano, de casados, não foi assim, Rosa, engravidou, e a gravidez, estava indo, tudo, perfeitamente, mas, para resumir, com oito meses, de gestação, quarto, já pronto, berço, tudo já, preparado, só esperando, a nossa filha, nascer, oito meses, de gestação, estava, a minha esposa, em casa, deitada, no sofá, lembro-me, como se fosse hoje, um dia de sábado, e, ela sentiu, muitas dores, na barriga, a gente socorreu, quando chegou lá, foi transferida, porque, na maternidade, que ela foi socorrida, foi contestado, e, contestado, que, ela havia, perdido a criança, ela foi para o hospital, das clínicas, ficou lá internada, e, teve que ter, um parto normal, de um feto morto, porque, já haviam dois dias, que o feto, estava morto, em seu ventre, foi necessário, fazer um parto normal, para, que não, tivesse chance, de infecção, se fizesse, uma intervenção cirúrgica, e, assim, aconteceu, sofreu, tanto, esta mulher, e, a gente, acompanhando, o sofrimento, mas, foi vitoriosa, voltou para casa, passa-se o tempo, e, ela engravida, de novo, e, fica, aquela, desconfiança, a gente, fica, um pouco, temeroso, por conta, desta situação, mas, a gravidez, foi bem, ela perdeu, a criança, por conta, de uma, eclâmpsia, não foi assim, e, na segunda, gravidez, ficamos, um tanto, quanto, preocupado, mas, passou, tudo, perfeitamente, a criança, nasceu, e, houve, um dia, irmãos, que, a minha esposa, saiu, com a sua irmã, foi, até, uma loja, de bebê, com a criança, nos braços, e, demorou-se, um pouco, eu estava, de folga, neste dia, na época, eu trabalhava, como, auxiliar, de cozinha, no Shopping, Tacaruna, e, a minha folga, era, um dia, na semana, e, trabalhava-se, três domingos, para folgar um, e, nesse dia, Deus, quis, que eu estivesse folgando, irmãos, ela sai, ela vai, pega o táxi, vai, e, algumas horas depois, ela liga para mim, e diz assim, irmã Iracy, irmã Rosa, irmãs que estão aqui, na minha retaguarda, Demetrio, eu estou indo para casa, meu filho, eu estou com algumas sacolas, fica aí, perto, para você, me ajudar, mas, eu estou, assim, tão pensativa, porque, Demetrio Júnior, ele está dormindo, faz muito tempo, desligou a ligação, eu fiquei lá, na casa de um colega, de um amigo, e passaram-se, entre três e cinco minutos, liga essa mulher, desesperada, irmãos, gritando, dizendo, Demetrio, vem cá, em nome de Jesus, corre aqui, vem cá, por favor, eu estou aqui, eu já cheguei, Demetrio Júnior, está morto, nos meus braços, e eu corri, irmãos, saí, para ir ao encontro dela, ela estava sentada, dentro de um táxi, no banco de trás, a porta aberta, as pernas para fora, sentada, com o menino nos braços, chorando, e uma multidão, rodeando o carro, e eu ouvi, quando alguém da multidão, disse mesmo assim, coitada, perdeu uma criança, um dia desse, e agora, o que nasceu, está morto, eu fui, oh glória, ao nome de Jesus, desesperado, confesso, mas convicto, no Deus, a quem eu servia, diga assim, tenha convicção, diga, seja convicto, diga assim, o Deus, que você serve, é Deus de milagre, é Deus de impossível, e é Deus de batalhas vencidas, eu coloquei, peguei a criança, nos braços, quando eu olhei, para meu filho, ele estava, todo roxo, irmãos, com os olhos, virados, gelado, gelado, em meus braços, e eu olhava a multidão, e eu disse, o que é que eu vou fazer, Deus, eu peguei essa criança, levantei para os céus, e dei um grito, irmãos, eu disse, Deus, faz o milagre, agora, essa foi a minha oração, e quando eu desci, o menino, para os meus braços, o menino, não estava mais roxo, mais com tocha, não estava com os olhos, mais virados, não estava mais gelado, mas estava vivo, nos meus braços, e ele está ali hoje, glorificando o nome de Jesus, ele é Deus de milagre, ele é Deus de impossível, de providência, vai ser gerado, o milagre, interregue-me entre a cérema, norgue-me entre a raiação, Deus, ele vai gerar, ele está gerando, sinta, Deus gerando, tudo aí em você, milagre, milagres estão sendo gerados, nesta tarde, tarde de milagre, providência, tarde de mover, dos céus, aqui em Abreu e Lima, e em qualquer lugar do Brasil, que está sendo transmitido, este trabalho, oh glória, oh glória, oh glória, o nome de Jesus, tem providência, tem providência, tem providência, tem providência, tem providência de Deus, haverá um impossível, haverá, 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 o Senhor está destruindo, o que está sendo preparado, arquitetado, as trevas, não quer, alguém trabalha, incessantemente, meu Deus, que é benelagem de açure, de candorahaya, tem dinheiro sendo investido, irmãos, meu Deus, oh glória, o nome de Jesus, eu vou falar, Jeová está mandando, tem bombos que estão sendo tocados, mas o Deus dessa igreja, ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros do fogo, e ele está dizendo para a igreja, aqui presente-se, aquiete, para quem está assistindo na live, aquiete o teu coração, não haverá notícia de morte, eu sou vida, eu sou cura, agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX, uma operação rápida, segura e sem custos, abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX, e em seguida vá na opção transferência, depois é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ, onze cento e vinte, quatrocentos e noventa, zero 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 um um, oitenta e seis, nosso e-mail, contribua, arroba eadalp.org.br, ou nosso celular, oito um, nove oito 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 três, vinte e sete cinco cinco, verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco, confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco, anote nossas chaves PIX para não esquecer, CNPJ, onze cento e vinte, quatrocentos e noventa, zero 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 um, oitenta e seis, e-mail, contribua, arroba eadalp.org.br, celular, oito um, nove, oito 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 três, vinte e sete cinco cinco, você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Música